Porque Ele se entregou a esta casa, Ele vive, Ele vive, Ele vive, Ele vive, Ele reina, Ele reina em meu ser. Para sempre estar livre é o nome de Jesus Cristo, eu anseio, eu anseio, eu anseio novamente. Ocorro a ti meu guerreiro, Deus conduziu o nome de Jesus Cristo, eu anseio, eu anseio, eu anseio. O Pai do Senhor, o Senhor declara em vós o reino, hoje tem uma chance, porque Ele me salvou, porque ela via, e salvou a igreja, mas Jesus diz que Ele vive, Ele vive, Ele vive, Ele vive, Ele fala em meu ser, para sempre estarei livre, pelo nome de Jesus, agora solta uma voz, a igreja, presa grande, Aleluia! 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 Aleluia, aleluia, mais uma vez cante, aleluia, aleluia, canta a igreja, aleluia, joia, no pedido, eu te amo, meu Pai, aleluia, 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 mais uma vez cante, ele vive, ele vive, ele vive, ele clima, ele clima, leva meu céu, diga para sempre, estarei livre, Vem o nome de Jesus Que faz a linda de Jesus A igreja do início cante Eu anseio Eu anseio Eu anseio Eu anseio A valer de mim E valer de mim E valer de glória E direitos E direitos Meus caminhos E em direitos Meus caminhos Vão comer e liga Não me percair Você me elevou Sente a tua voz e diga Vou Vem o nome Vem o nome E voltou para o Senhor O Senhor diga Hoje tenho uma chance Uma chance Porque Ele salvou Para o Senhor O Senhor já postiga Ele vive Ele vive Ele vive Ele vem dar Em meu ser Para sempre está em que vir Ao meu nome de Jesus O Senhor os céus estão abertos E voltou para o Senhor O Senhor diga Aleluia 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 Ele está aqui no nosso meio Adore ao Espírito Santo Que já se faz